Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês aqui no servidor Brasil Charmoso Se você quiser jogar no Brasil Charmoso, só você entrar aí, tá ligado? No 5M, pesquisar Brasil Charmoso é o seguinte, mas também que eu tô com uma roupinha nova aqui, né tio? Brilhante, tudo certinho, hoje a gente vai ter que ir lá, passar na colômbia pra ver se os caras descobriram alguma coisa, tá ligado? Então isso aí é uma das coisas que a gente vai ter que fazer outra, hoje Primeiro eu vou dar uma passada ali na minha casa, que eu vou guardar essa roupa lá no guarda-roupa, né? Só pra gente ter sempre ela A segunda coisa, a gente vai passar lá na concessionária Eu quero verificar se realmente, vou falar com o gerente, se ele estiver lá, né? Se realmente o segurança tá fazendo o trabalho dele lá, se não tiver eu vou demitir Então já vou garantir isso também Uma terceira coisa, é pegar o pagamento Vou ver se eu tenho algum pagamento ainda pra pegar também E a quarta coisa, eu vou tentar vender esse carro aqui, mano Vou tentar vender ele aqui, vou juntar uma grana Que vai vir ali um estoque novo de carro Então eu vou pegar um, tá ligado? Um que os caras vão bater o olho, tá ligado? De tão top que é, porque agora a gente já tem a casa Então como a gente já tem a casa, eu posso gastar dinheiro com o carro tranquilamente, mano Eu que não tava querendo gastar ainda, porque eu não tinha casa Mas agora eu tenho, né? Então a gente tá safe Mano, esse clima tá massa, né, velho? O gráfico do jogo fica outra coisa, né, velho? Então, se você não é membro do canal Ah, é... Vira e-mail Aí, verifica o sininho de todo mundo que tá aí, cara Verifica pra ver se tá tudo certinho O sininho tem que ter uma paradinha em cima dele Tipo, dois tracinhos, um em cada lado Se não tiver, deixa Porque é assim que o vídeo sair, você vai receber notificação, tranquilo? Só verifica isso aí pra nós Beleza? Sei que muita gente é nova aí, não entende muito no YouTube E a parada da casa ainda, não faço ideia do que aconteceu, mano O que aconteceu com essa casa aqui, tá ligado? Tinha até que resolver isso aí hoje também Vamos ver o que vai dar esse negócio da casa Vou falar de novo Esse carro... Não é o carro, tá ligado? O clima tá muito top Deixa o jogo muito top, velho Que que é isso, mano? Isso tá bonito demais Ah, e começou uma série de MTA, mano Já tem cinco vídeos já, fi Cinco não, quatro Cinco, o quinto vai sair hoje Às 19h15, mano Então... Todo mundo assistindo MTA aí Que o servidor parece 5M, mano Vai por mim Assiste lá que vocês vão ver O servidor parece 5M, mano Tem muita coisa doida, tio Agora vamos dar uma passadinha ali Antes de ir pra Colômbia Só dar uma passada na concessionária Pra gente resolver algumas coisinhas Que eu acabei de falar, né? Pra ver se a gente já resolve isso tudo E já sobe direto pra lá Aparentemente ele tá por ali O segurança, hein? E o que que é isso aqui no meio da rua, mano? Oxi! Quem botou isso aqui no meio da rua, mano? Olha isso! Meu Deus do céu, mano Olha a menda que fizeram com o negócio, velho Bateram o carro ali, velho Bom, esse carro aparentemente é igual O do segurança, né, mano? Eu não sei se é ele que tá por aqui Ixi! Lourão tá no carro já Eita, Maria! O que é isso? Tá, eu sei o que é o outro de novo Olha aí, rapaz! Aquele caba lá, rapaz! Tudo bom, meu chefe? Tranquil, senhor! Precisa de alguma coisa, hein? Rapaz, eu vim comprar um carro Que eu tô aqui com a minha 8zinha aí, rapaz Aí eu tô pensando em um a mais músculo, sabe? Rapaz, essa aí 8zinha aqui Bonitinha a criança, hein? Curtiu aí, rapaz? Rapaz! Eu sou mecânico, eu tenho acesso a umas pinturas lá especializadas Eu fiz um branco especial com um pedalizado azulzinho, rapaz Ah, pode crer, não? Tranquilo, calma Se você quiser chegar lá e tá tornadinho no seu poxa, rapaz Ah, tá, mas aquele poxa lá eu tomei lá na mecânica Porque você trabalha aqui pro Pininho? Não, rapaz O Pininho aí, ele saiu da cidade Agora a mecânica é charmosa Ah, mecânica charmosa Pode crer, pode crer É do Paulão e do Newton agora Então, mas aí eu tenho que ver Já resolveram o problema lá do seu filme? Oh, ainda não Não, ainda não, ainda não Não tem nenhum problema aí com o seu filme aí Pode crer, pode crer Mas nós estamos fazendo um projeto aí, rapaz De a gente oferecer isso aí com um pacote, né? Um kitzinho Que fica aí um tempo, né? No carro do cliente Sem o seu João roubar, né? Tranquilo, tranquilo Deixa eu dar uma olhadinha nesse carro aqui Isso aqui foi o teu filho, esse aqui, ó O clientezinho chegou aí, ó Cara, eu gostei bastante do carro, hein, ó E aí, seu Tonhão? E aí, seu Brody, tranquilo? Tranquilo? Beleza A gente precisa ir lá no banco Lá que eu tenho que te passar um negocinho aí Uma merenda aí Ah, sim, pode crer Vim aqui ver essas paradas também Podemos lá, não? Podemos, podemos Só vim checar uma parada aqui Pra eu saber se o segurança tava trampando aí Ele acabou de vir aqui, ó Chegaram ali agora, ali, ó É, eu tô vendo isso É sempre quando eu chego aqui, ele chega, né? Ele nunca tá aqui Milagre, é milagre, é milagre Ele nunca tá aqui quando eu... Não, isso que eu fiz uma proposta boa pra ele, entendeu? Vou botar salário pra ele aí, entendeu? Você falou com ele? Todo mundo, gente Já Falei, mas... Tá vindo ali, ó Agora ele se faz de songa-monga, ó Quer ver? Ó lá Tranquilo Ô, Índio Quantos dias você trabalha na semana aí, Índio? Já, Índio Não acha aí Pergunta pra ele aí, ó Pergunta pro... Ah, pergunta... Ele sempre chega com essa Pergunta pra ele aí Pergunta pra ele lá Cara É só... Ontem eu cheguei aqui Eu soube que até o... Ontem é ontem Se eu tô aí e fizer uma... Uma brincadeirinha aí A preço de custo de fato Que eu até perdi, rapaz Cheguei mais tarde Perdeu, perdeu Perdeu Agora eu cheguei de noite, velho Cheguei de noite Tobias, tá aí? Eu? Vem cá, Tobias Esse cara tá aqui sempre, ó Tobias Se ele não te viu Você tá vendo ele trabalhando aí, ô, Tobias? Ah, lógico que tô, pô Ele tá aí direto Pô, deu sorte, Messias Não, Messias tá aqui Fica dando volta aí De vez em quando Messias não, foi índio, índio, índio Índio, índio Índio, índio Fica dando volta aqui, ó É arco de noé daqui a pouco A Parra, o índio acabou de tu dar o carro comigo ali Pra continuar o trabalho de segurança, rapaz De vez em quando Aí, 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 aí Tá vendo aí, ó Aí, tá vendo aí, ó Aí, tá vendo aí, ó E aí, tô aí agora, tô aí Ah, o negócio é que eu não fico aqui Quem fica aqui é ele Vou poder entrar o advogado aí Vou fazer saúde aí E aí, por favor, só colunia aí Vendo que eu tô trabalhando Aí, tá tranquilo Agora quem vai tá fazendo pagamento Vamos lá na Vamos lá na Vamos lá na concessionária Lá na concessionária Lá no banco Lá que eu vou te pagar tudo E te dar um dinheirinho Já pro Toninho aqui Vamos lá, os dois, né Não, tem que sentar com ele também aqui, ó Você vai ter reunião com ele aqui logo Você vai ter reunião com ele aqui, ó Que que é? Com ele? Por que com ele? Quem paga sou eu, pô Não, você paga a sua parte E ele paga dele Que 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 é isso? Não, eu pago tudo Financeiro sou eu Ele paga tudo, fi Eu pago pra vocês também, rapaz Eu tô pagando pra todo mundo agora Bora Ah, paga, tá jovem Ele paga pra nós aí Vambora, vambora Não, não, não Eu quero pagar ele aqui Eu acabo livrei daqui, ó Paga pra todo mundo, tio Deixa eu ir lá pegar o pagamento Ah, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Vai, só espera um pouquinho, rapidinho O Shelby cobra Aqui tem um Mecânico é um cara certo Que a gente tem que falar, né, mano Ô, mecânico Ô, você dá um papo ali Eu tô querendo me livrar daquele carrinho ali Aquele Porschezinho ali Me livrar no sentido de vender Se você souber de alguém lá Que tá querendo comprar É nóis, hein Precinho bacana Vou fazer, velho Beleza, pode deixar que eu falo aqui No rádio aqui pro pessoal Que você tá rendendo um Porschezinho aí Tranquilo, valeu aí, irmão Valeu, meu chefe Mecânico é um cara certo Vamos dar uma olhada Bora lá Aí, mano, chegou uns carros Só veio, Antônio Vamos por aqui Ah, é, calma aí, calma aí Show aí no seu carro aí, mano Porra, terceira vez que eu ia com o meu carro, mano Vou até falar com você Pra saber se aqueles carros já chegou ou não Já? Qual carro? Ah, você falou que ia chegar uns carros novos aí Chegou, chegou O pessoal tá comprando Pode crer O pessoal comprou, comprou Entendi, mas eu quero um carro, tá ligado? Só comprou uns três carros já Carro top Chegou o carro top? Top? Chegou qual carro top que você pediu? Não Não lembro, pô Não, eu quero... Não, eu não falei qual carro Eu falei tipo... Ah, tá não Chegou um Bentley aí de barão, filho Ah, entendi Depois a gente vai dar uma olhada Chegou super Chegou vários carros novos aí Olha o nosso aplicativo lá do X-Core Acho que você vai ver os carros aí com... Eu botei cinco unidades, mas tem um especial pra nós Caso você queira pegar lá, entendeu? Vai feitar o tono Entendi Ó, dessa semana que passou Ainda tem uns rapazes que tem que me dar o dinheiro, tá? Mas pelo menos já tem isso aqui, ó Não, tranquilo, tranquilo Já tem uns rapazes aí pra dar dinheiro Deixa eu até fazer... Deixa eu dar pra mulher aqui guardar Um milhão e duzentos e vinte e sete mil Acho que dá pra pegar um carrinho top Pra ficar tranquilo Eu acho que eu vou vender aquele carro E eu vou pegar um unidade É outra semana aí, ó Beleza? E o dele, o dele, o dele? Não, sessenta mil É sessenta mil por semana que eu te prometi Pra ti que é chefe da segurança E quarenta você vai contratar dois funcionários Pra trabalhar com você lá pra quando você não tiver Aí eu pago quarenta pra um e quarenta pra outro E pra ti sessenta Se for acordo Ele não se envolve em nada Ele só te apresentou Você tá querendo cobrar de mim também, porra? A empresa é nossa, caralho Não, porque é cento e vinte mil, porra Imagina É o certo, cara É o certo Você tá achando o quê, porra? Você é... Esse índio é um safado, meu Deus Deixa ele, tá... Que porra de segurança é essa, mano? Cento e vinte por semana Não, cento e vinte mil Tá ganhando mais que vendedor já Por esse preço você deveria... Tá limpando lá também, porra Tá doido O quê? Ah, o quê? Pô, seu Tonhão Vou te largar na concessionária Que eu tenho que resolver um probleminha aqui Tranquilo, tranquilo Mas você perde pro Tobias te mostrar Os carros novos Tem cinco carros novos Ele é um bom vendedor Ele vai conseguir te atender de boa lá Tem que ver Pô, são bonitos Tem um Bentley novo Uns carros do outro E aqueles carros ali Aqueles i8 ali Que eu nunca vi ele Onde que ele fica? É Bitcoin, pô É Bitcoin Ah, sim Entendi, entendi Tem a Bitcoin, a Ferrari Corvette também? Qual Corvette? Eu vi um Corvette ali Sei lá, um V8, V7 Sei lá Não, tem... Tem um Dodge de Bitcoin A Ferrari Ai8 Uma BMW Um Clio E um Golf MK3 Ah, sim, tranquilo Depois eu vou dar uma olhadinha nos carros Eu vou ali Daqui a pouco eu volto Pede pro Tobias vir aí Que ele te atende ali Demorou Te mostro Os carros são top Já vem Não, não vou ficar aqui não, tio Vou lá em cima Lá que eu tenho coisa pra fazer Lá na Colômbia, véi Vambora, vambora Tonhão, vai pra onde? Eu? Eu vou ficar por aí, mano Pode trampar aí, filho Calma aí, calma aí Vai pra onde? Qual é o local que você vai? Lugar nenhum, viu Ficou por aqui, caralho Se você for sair A gente vai pra você, rapaz Tá safe, tá tranquilo Pode ficar Trabalhar aí Beleza É que eu quero botar só um insulfilme no carro aqui Segurança fica lá O carro lá fica lá embaixo Ele fica só bizoiando, tá ligado? Eu vou botar um insulfilme nesse carro aqui Por quê? Porque eu vou vender ele depois, mano Então Cadê o mecânico? Hum, o mecânico tá pra lá, calma aí Chegando aqui na mecânicazinha Tem um carro aqui já parado, tá ligado? Deixa eu ver se tem alguém aí Pô, ficou bonita aqui a mecânica do cara, hein, mano Caraca Olha que top, véi Ficou tudo diferenciado, mano Brilhando o chão, véi E esses filhos da mãe tão vindo atrás, porra? Ou é o cara o mecânico? Ô, mecânico Ô, querido Fala aí Tranquilo? Quer vamos botar um insulfilmezinho no carro ali? Claro, pô O cara chegou aí, o mecânico, mano Vem que essa porcaria desse índio tá te seguindo aí, mano Não vai conseguir me seguir com esse Porschezinho nem ferrando, véi Aos últimos dias dele Só isso o filme, meu querido? Só isso o filmezinho só Tranquilo Vou colocar na cabine ali Porque ali tá meio estranho ele de fazer a colagem, né Tranquilo, tranquilo Vai na sua aí, tio Você que é o mecânico, irmão Você quer falar o que você tem que fazer? Faz o que você tem que fazer, meu irmão O bagulho é doido por essa ser lenta no momento Deixa eu caminhar com o vento Aí, top, top Ficou quanto aí? Tá na mão, meu querido Ficou quentinho Quentinho, deixa eu te passar aqui Aham Aí, ó Valeu, hein Feito, queridão Obrigadão, bom trabalho aí Valeu, valeu Precisando, só chegar aí Deixa eu ir lá Tranquilamente Vou dar um pinote nesse segurando aqui O que eles estão fazendo agora aqui, mano? Ah, vai pra lá Deve estar tampando aí por alguma coisa Que eles não conseguem me pegar nem ferrando, filho Segurança Se estiver indo atrás Já sumi, já Eles não sabem nem onde que eu tô, filho Vambora Vambora lá pra Colômbia Lá, vamos resolver esses negócios logo, mano Rapaziada Tá uma correria, mano Dez vídeos, mano Na semana, hein Dez vídeos, velho Pra quem tá vendo todos os vídeos aí Tá gostando, né, mano Dez videozinho, tá ligado? A tendência é tentar botar dez vídeos até o final do ano, filho Todo dia, tá ligado? Mas Vamos ver se a gente consegue Bom, se eu não conseguir vender pra uma pessoa Eu vou tentar fazer o que? Eu vou, pessoal Eu vou tentar deixar esse carro aqui Igualzinho Do jeito que eu comprei, tá ligado? Vou mandar restaurar e deixar Esse zentinho que eu comprei ele E vou vender pra... Eu vou deixar pra vender ele na loja mesmo, filho Você acha que eu não vou fazer isso, não? Não dá pra fazer, mano Eu vou fazer um carro usado E virar novo, velho Vocês vão ver se eu não vou conseguir fazer isso Será que vai dar? Vamos passar pela frente aqui? É que pelo outro lado lá Os caras... Olha, tem uns carros vindo pra cá, mano Tinha um carro indo pra lá Será que ele tá vindo atrás de mim agora? Vou tirar um pouquinho o pé aqui Porque aparentemente ele deu uma freada lá, velho Chegando aqui Aparentemente hoje não tem ninguém Tá tranquilo, ele calma pra passar Aí eu vou ver Estão lá do outro lado Onde que eu sempre passo, quer ver? De boa, de boa Ah, mas é pior Estão aqui ou estão lá em cima? Que eles me levaram pra um lugar diferente, né? Hum... Agora que eu vou quebrar a cabeça, velho Calma aí Ó, cheguei aqui Mas será que os caras estão aqui Ou estão lá em cima, mano? Eu vou entrar aqui, tá ligado? Eu vou ficar parado por aqui, não Deixa eu verificar se vocês estão por aqui Eu vou buzinar aqui Faz não tomar susto se estiver por aqui, né? Ah, eu tenho um telefone Eu tenho um telefone Deixa eu ver aqui Porra, eu sou animal Eu tenho um telefone do cara, né? Eu peguei o telefone Calma aí Deixa eu ir pra estrada ali Pessoal, sei que vocês estão aqui falando É, quer ação Quer ação nos vídeos Calma, rapaz, calma Muitos de vocês entraram aqui no canal A partir do episódio 30 da temporada passada, mano Então, espera, mano Eu não vou começar a ação assim de cara, mano Então a série acaba com 30, 40 vídeos, porra Queta o faixa aí, mano Não quiser ver, não vê, porra Simples Volta com a ativação Ó, envi a mensagem Deu certo, hein? Acabei de enviar a mensagem pra eles E perguntei onde que eles estão Vamos ver se eles estão por aqui Se eles estão lá em cima Olá, irmãs Estamos a caem da nova base Ah, lá Estão lá em cima Sabia É um lugar ou outro, tio Safe, safe Vamos bora lá pra cima, lá Vamos ver se eles descobriram alguma coisa Tá ligado? Se não descobriu, tá safe, né, mano? Se não descobriu, está muito safe O cara acabou de me fazer o pagamento ali Tá ficando tudo tranquilo, mano Tô vendo dinheiro agora Dinheiro tá vindo, filho Carros estão indo e dinheiro estão voltando Cheguei aqui É onde? Quem entra? É por aqui, né? Ah, tem um carro lá no fundo Lá, lá, lá É lá mesmo Vambora, vambora Chegando aqui O carrinho tá trincando, tá ligado? Calma, mano Rapaz, os caras brincando de drift Ah, é, esqueci que tem como dar drift agora Cadê, irmão? Tô aqui, caralho Estão ali ou estão lá, tio? Ai, nossa, que merda, véi Olha, irmão Agora é um pouquinho, irmão Tranquilo, tranquilo Acho que não era muito bem Olha a merda que fez com o micarro, mano Deus me, irmão Puta que deparilha, irmão Esse poste Que merda Deixa eu tentar ver se eu consigo Você é meio caro, hein, irmão É, então, irmão Estava pensando em vender esse carro Agora eu vou ter que consertar primeiro, irmão Agora eu vou ter que guardar, irmão Tranquilo, tranquilo Queria cair dentro da base, irmão Podia virar com seu coche Pra entrar tem que dar a buzinada, ó Deixar aqui o carrinho, tranquilamente Vambora Vamos ver o que esses caras tem pra nós Podem guardar a cara, mano Vamos ver, vamos ver o que tem aqui pra nós Rapaz, os caras estão aumentando as coisas aqui, mano Acho que tinha menos coisa agora, tá? Rapaz, vocês estão equipando tudo aqui, hein Brincadeira essas armas aí, mano Boa noite, boa noite Olá, irmão Boa noite Tranquilo Tranquilo Onde está o general? O general é o senhor, irmão Se ele deve estar na procura do Marechal, não? Isso, isso Ah, irmão Só um minuto, irmão Ah, tá vindo lá no fundo, lá, velho Os caras estão todos manhosos, hein, tio Será que é ele ou não? Olá, irmão Olá, irmão Tranquilo? Tranquilo, irmão Ah, rapaz Eu passei por ali, irmão Vi que vocês estão equipando Fazendo algum equipamento de arma Estão reforçando Sim, tem algumas coisas, sacado, irmão Ah, sim É nosso trabalho, irmão Temos que ganhar dinheiro Sim, sim Não estou dando essa errada, irmão Então, irmão Vocês deem aquela verificada para mim, irmão? Irmão, eu dei uma Uma simples averiguada Na situação Dei umas andadas Na concessionária Cheguei a uma conclusão, irmão Eu não sei bem o que está a acontecer Mas Vocês tinham Hablado para mim, irmão Que não estavam A financiar carros, irmão Fiados Ou coisa do tipo Não, não Isso ninguém está Ninguém pode financiar um carro Irmão Eu creio que tem Alguma coisa errada, irmão Tem um rapaz Que Uno, não Eu creio que mais de um Que está a vender carro Parcelado Carro fiado Os três me entendem, né? Compreendo Você tem o nome da pessoa Que está fazendo isso? Ou só chegou É, irmão Eu vou falar com os três, irmão Mas Eu não quero me envolver muito Nisso, irmão Compreendo Eu creio que Uno dos rapazes É Tu só, seu irmão Você é Brother Magritte, irmão Compreendo Então ele é que está fazendo isso, irmão Vendendo carros financiados Irmão Eu creio que ele chegou a A vender uns carros financiados Não, sim Mas isso foi em pouco tempo Algumas semanas atrás Ou foi agora Eu creio que algumas semanas Até Alguns dias atrás, irmão Alguns dias, irmão Alguns dias Sim, sim, irmão Então a gente vai ter que verificar isso aí, irmão Vamos ver se ele está vendendo Pela minhas costas Porque nós decidimos lá, irmão No conjunto O que não era para financiar carro Entender? Entender, irmão Outra coisa, irmão Você estava Perguntando De onde que estava vindo o dinheiro De Os rapazes lá Irmão Tu só Eu creio que não está Passando a perna em hosteles, irmão Em relação a A estar passando a tua parte Certita Isso eu estava até Aceitando, irmão Que ele não estava me passando a perna Porque Eu recebi uma na planilha De outro gerente E fiquei sabendo Que ele estava fazendo o local O cálculo errado, irmão Então isso já foi corrigido Mas isso Eu creio que O financiamento A gente vai Eu vou ter que dar uma verificada, irmão Que isso não era para estar acontecendo Só que eu creio que não é Uma coisa tão pesada Não, não é não, irmão Mas tipo Se ele estiver passando o dinheiro corretamente Mesmo financiando É tudo bem Mas se estiver vendendo o carro Financiado Sem E ficando 100% com o lucro Aí já é outro 500, irmão Sim, irmão Eu creio que o dinheiro Maior de De tu sócio, irmão O dinheiro que você está a achar Que ele está a passar a perna É de um dos negócios Que ele tem por fora Que eu creio que não vem ao caso agora Não, sim, sim Não Nada Fora da minha concessionária Não me interessa saber, irmão Mas Muitas graças, irmão Muitas graças pela verificação Eu vou Vou dar uma Estudar Vou dar um olhar Tentar pegar ele no flagra Fazendo isso, irmão Tranquilo, tranquilo Sim, sim Queres que Nós fazemos essa pessoa, irmão? Irmão Seria uma coisa interessante, irmão Vocês poderiam Enviar algum Alguna pessoa Para tentar fazer o financiamento E assim Se ele conseguir É uma prova Muito interessante General, eu creio que ele não entendeu bem General Não, irmão Eu não entendi Não era isso, irmão? Era o que? É, irmão É uma possibilidade também, irmão Tranquilo Mas eu perguntei Se você não quer que La Fark Execute seu sócio Não, não, não Assim você fica somente Com todo o negócio Para você, irmão Não, compreenda, compreenda, irmão Mas No momento não, irmão Eu só quero saber Sobre o ensinamento Por enquanto, irmão Caso haja alguma coisa A mais Aí A gente volta A conversar sobre isso Mas Sobre aquele outro negócio Que eu acabei de falar Então deixa quieto, irmão Eu vou tentar Bolar alguma ideia Para estar fazendo isso Então, irmão Para tentar Ver a possibilidade De fazer Fazer um financiamento E a outra A outra Situação Seria Executar Su sócio, irmão Creo que seja A forma Mais tranquila De se fazer, irmão Podemos trazer Su sócio Até cá Mais um momento Se vocês fazerem isso Vai ter muita Investigação Sobre mim, irmão Que eu seria A primeira pessoa Na lista Da polícia Para ser investigada E no momento Mas muito bem Para ambos os lados Vamos pensar Um pouquinho Sobre isso Caso Descubra alguma coisa A mais Aí Já não tem o que fazer Não posso tomar Prejuízo Sim, irmão Aqui temos Temos a cara No banco Um instante de tiro Só que estamos Sem alvo Para fazer A prática de tiro Compreendo Compreendo, irmão Seria um alvo Muito, muito Interessante Para nós Sim, sim Tá, irmão Mas Vou pensar um pouco Sobre isso, irmão Só deixa eu checar Mais um pouquinho Sobre isso Sobre o financiamento Se vocês puderem Se vocês puderem fazer Aquilo para mim Botar Alguna pessoa Para tentar financiar Ah, sim Podemos Tentar Uma forma De infiltrar Uma pessoa E tentar Fazer um financiamento Tranquilo Tranquilo Muito obrigado, irmão Eu vim para cá Para saber mais Sobre isso, irmão Muitas graças Pela Pela ajuda De vocês Qualquer coisita Como a Blaster Na última Conversa Algum carro Em especial Com algum desconto Especial Para vocês Só entrar em contato Comigo, irmão Ah, certo Tranquilo Tranquilo Muitas graças Muito obrigado, irmão Alô, rapaz Que estava por aqui Ele pode me dar Uma ajudinha Para sair do Lobanco Já até esqueci Por onde tem Ele que passar Por aqui, irmão Pode vir aqui, ó Rapaz O cara está financiando Véi É, irmão Como eu disse Eu creio que Tu sócio E tu funcionário Estão Querendo ou não Trabalhando de Direito, irmão Sim, sim Não, não Só tinha Eu só tinha Uma desconfiança, irmão Só para Para me entender Mas Vi que O erro Era na matemática Era, mano Mas Pode deixar Mas os três Estavam no carro Muito belo Sério, mano Na verdade Estava querendo Vender, irmão Vou tentar Vender em Brasília Para comprar Outro carro Eu entendo Muitas graças, irmão Qualquer coisita Entre Qualquer coisita Só pedir, irmão Tranquilo Bora viajar Tranquilo, irmão Não é peça Cara, esse cara Foi gente boa Ali, hein Então O cara está Financiando Interessante Interessante Isso, hein O cara está Financiando E eu quero ver Se ele está Tá ligado Se ele está Dando a parte Do financiamento Também Nesse dinheiro Então A gente já tem O que fazer Na próxima semana Além dos colombianos Botar alguém Para tentar financiar E eu vou botar E eu vou botar mais Uma pessoa Eu estou pensando Em falar isso Com o Xing Para a gente Bolar um plano Que o Xing Eu acho Eu acho que ele Eu acho que ele Tá ligado Sei lá Mas não estou Desconfiando Do Xing Mas aparentemente Todos os pessoal Ali está de boa Ninguém está Roubando nada Segundo ele Então Para mim já morreu Aí O negócio é só saber Desse financiamento Que não era Para estar acontecendo Só o financiamento O dinheiro Está tudo certo Tá ligado É só o financiamento Se ele estiver Fazendo financiamento E Mesmo assim Está repassando o dinheiro A gente vai conversar E vai parar o financiamento Agora se não tiver A mamãe vai ficar doido Aí Eu pego um advogado E tiro a parada Do nome dele Eu compro a parte dele Tá ligado E fico 100% Da empresa Que eu posso fazer isso Cara Eu vou voltar para a cidade Se eu vou conseguir vender Isso aqui Eu não sei Vamos tentar vender Esse carro aqui Na verdade Para me vender Esse carro aqui Eu vou Eu vou ter que dar Uma reformada nele Antes Então Tá ligado Não vai dar muito certo Isso não Então vamos fazer o seguinte Eu vou deixar para o próximo vídeo Deixar para o próximo vídeo A gente dá A mexida nesse carro aqui Para poder revender ele E vamos resolver Esses negócios Da financiamento Essas paradas Tudo É Dá bem que eu fui ali Nos caras Pedir uma ajudinha A eles Se não É que até eu achar Um detetive aqui Tá ligado Aqui na cidade É dar uma quebrada Foda que eu estou vendo Que tá ligado Eu pedi uma ajudinha Daqui a pouco Vocês vão ver Vai vir um monte de parada Aqui para mim Esses caras Eu já estou ligado Como é que eles são Já conheço há muito tempo Eu só estou pedindo Tá ligado Só pedindo Depois quando eles pedirem Nossa senhora Já estou vendo É que eu vou ter que fazer Um monte de coisa E está acabando Minha gasolina Beleza Está acabando Minha gasolina É sempre isso Sempre quando vai terminar O vídeo Já acaba a gasolina Dessa merda Cara Não é bem Que acho que é O último vídeo Com esse carrinho Mas está safe Então deixa aquele like Compartilha Valeu Falou E até o próximo vídeo Que eu acho Que esse carro aqui Não vai chegar Até longe não Fui Bye